Estamos de volta então, segundo bloco do Esporte 56, perguntas chegando para o Praxedes, aproveita e convida o pessoal para participar, Maicão. Vamos lá, quem quiser participar do Esporte 56 com a gente é só entrar no MSN, esporte56.com e fazer a pergunta aqui. Aí já está o Celso aqui, olha lá, já começou lá. Praxedes, fazer o que o técnico pede às vezes é difícil, não vê o Palmeiras? E uma pergunta, como começou sua carreira e a sua primeira luta? Onde foi e como foi? Então, a minha carreira, ela faz um tempinho, né? Já são hoje 24 anos de esportes que eu estou na luta aí, literalmente. Eu comecei na cidade de Arapiraca, em Alagoas, no judô. Você está com quantos anos de... 34, total hoje de vida, 34 anos, mas de carreira de parte profissional aí já faz 24 anos que eu estou na luta aí. E profissionalizei já há 6 anos no boxe. E a minha primeira luta no boxe profissional foi na Vila Carrão. Na Vila Carrão, em São Paulo, no Clube Tatuapé. De primeira luta até campeão brasileiro? É, já fazem aí mais de 6 anos. É isso no profissional, tá? E depois veio toda a carreira amadora, que no total dá uns 15 anos de boxe. Antes disso tinha lá Kung Fu, o que era alguma coisa? Kung Fu, capoeira, judô, Fu Contact. Inclusive tem aqui, olha lá. Fala para o Praché, diz que eu aprendi um pouco de Kung Fu com ele. Agora ele tem que aprender um pouco de futebol aqui comigo na Alvorada. Pergunta do Anderson Gambelloni. A brincadeira do Gambelloni. Esse Gambelloni aí é sangue bom. Ele é muito tranquilo, fez realmente Kung Fu comigo. Muito bom, muito boa gente, a família inteira. A gente separou algumas imagens das lutas. Vamos começar, acho que você estava lá concentrado e acabou nem vendo, né? É uma oportunidade para você ver agora. Então, mais ou menos como é que foi a luta do Jorge Arias, que é o seu parceiro de equipe. Vamos colocar, Rafael, as imagens? Opa, esse aí não é uma luta não, hein? Conhece aí, Marcão? Ah, agora sim. Olha lá. Está sem som, tá? É só as imagens para a gente ir comentando. Vai falando um pouquinho aí desse seu parceiro de equipe, que é o Jorge. O Jorge é uma pessoa muito tranquila. Você vê como ele vai trabalhando os golpes, ó. O cara se movimenta, mas ele vai trabalhando, ó. Vai trabalhar. Aí colocou um golpe, encaixou um golpe, já fica difícil. Aí fica difícil de se segurar. E ele há tanto tempo já como campeão, que exemplo, né? Valeu do seu lado. Não, sem dúvida. A gente está sempre, ó. O adversário baixou, ele já tinha tomado um golpe, sentiu, não conseguiu mais render, ó. Conversando com ele depois da luta, o que ele passou para você? Que foi tranquilo, dentro do esperado? Não, a gente sempre tenta buscar um pouco mais, né? Realmente a gente tenta buscar um pouco mais. Falta sempre alguma coisa. Na verdade, você nunca está... Mesmo que você faça uma ótima luta, sempre está faltando algo que você gostaria de estar fazendo. Você é um esporte individual, né? Você ali dentro, você sabe que ficou faltando uma coisinha, poderia ter feito diferente uma outra coisa, é isso? Sem dúvida. Essa é a minha luta mesmo, olha, fiquei devendo, assim, horrores para o meu técnico. Então, eu vou ficar ouvindo meses. Até a próxima luta, eu vou ouvir muito. Mesmo tendo vencido a luta e não ter seguido ali a orientação do córner, o que ele está pedindo. Depois, sobra uma dura ou não? Não, depois não. Se vocês... Quem estava lá no evento, pode confirmar que lá mesmo já estava tomando dura. Lá mesmo. É verdade. Lá mesmo no córner. Proxé! Proxé! Não, é. Então, é ali mesmo. Então, o Santuarias... Não fica para depois, né? Não, nada de ir para depois. O Santuarias é uma pessoa enomada dentro da modalidade. Hoje é um dos melhores técnicos da América Latina. Já fez vários campeões, inclusive Francisco Filho no K1, então no Japão. Então, é uma pessoa bem considerada. É uma pessoa que falou que você tem que seguir. O que aconteceu aqui, Marcão? Só para... É... Acabou a bateria. É isso mesmo? Nós já vamos resolver esse problema. Diz uma coisa para mim, para a Chats. A gente tem sempre aquele negócio do boxe, o cara assimilar golpe, assimilar a pancada. Existe alguma técnica para o cara aprender a tomar pancada? É... Tem cara que não tem jeito, que nem uma aguila batia muito forte, mas não aguentava muita pancada. Existe hoje um treinamento para o cara aguentar, apanhar? Porque não tem jeito. Você não vai só bater, né? Com certeza. A gente não vai só bater. Mas, porém, alguns atletas, eles fazem um tipo de treinamento que eles apanham tanto no treinamento que quando chega em determinada luta, ele já está minado. Aí, quando toma um golpe, já vai para o chão. A gente faz um trabalho hoje, eu, Jorge Arias e o Santo Arias, a gente faz esse trabalho em São Paulo de não tomar golpe. Você vê que a nossa guarda, ela é diferenciada dos outros atletas. É uma guarda mais fechada. Então, a gente procura não tomar golpe limpo. Então, diretamente no rosto... São os de impacto, né? Isso. Então, a gente não toma esses golpes limpos. A gente faz um trabalho legal de ataque e defesa, que aquilo é uma luta. É uma simulação de uma luta real. Então, você não precisa exatamente estar todo dia se degradeando. Eu, por exemplo, eu tenho que fazer sparring com o Jorge Arias. Imagina, se todo dia, todo treino, eu fizesse sparring com o cara. Um peso pesado daquele. Entendeu? Aí, pô, eu ia chegar na luta, mal o cara soprar, eu já ia cair. Com certeza. Vamos ver um pouco das imagens da sua luta? Se a gente puder colocar. Então, o Prachetes vai... Essa não é a luta de novo. Isso não é a luta. O pessoal está querendo faturar, hein? Olha lá, então. O começo da luta... Te assustou? Até fiz essa pergunta quando você chegou aqui na TV, né? Te assustou a postura do adversário aqui? Para quem estava esperando ali a luta, de repente, viu ele indo para cima? Como é que foi isso? Não, sem dúvida. Ele... Eu já esperava que ele viesse para cima, né? Mas, com certeza, eu estava tão bem focado nele ali, preparado. Eu estava tranquilo. Você pode ver que eu estou relaxado. Mas... Você encara um cara relaxado desse, Matão? Imagina nervoso. Não, eu vou relaxado. Não, eu vou relaxar. Mas foi a... Assim, a visão de um amador de esporte, né? No caso, a gente estava lá presente, analisando. A minha visão foi essa, que o seu preparo físico estava superior ao do seu adversário, que ele foi páreo durante alguns rounds, mas depois, acho que ele se cansou demais. Ele não conseguiu manter aquele ritmo inicial por muito tempo. E você vê ali ele fugindo, né? Dando muitas vezes as costas para você. Mas, mas é essa a leitura da luta? Então, é realmente essa. Você tem, está com o pé... Você está coberto de razão. Eu sou um atleta que, em determinadas lutas, eu vou me prevalecendo ali, vou chegando um pouco mais para frente. Eu não sou um cara... Eu tenho uma mão pesada, mas também não sou um cara que vou para dentro querendo matar o cara no primeiro round. Então, eu vou trabalhando, vou trabalhando, tenho um bom condicionamento físico realmente, trabalho isso diariamente com o meu personal trainer, o Nelson Freitas, da cidade de Vinhedo. É um cara que trabalha a minha condição física. Eu não estou em São Paulo todos os dias, mas trabalho esse condicionamento físico, voltado para o boxe. Então, dá para me segurar ali 10, 12 rounds, tranquilo. E você percebeu isso mesmo, que ele sentiu o físico mesmo, foi caindo o ritmo dele, né? Foi caindo o ritmo, e cada vez que caía o ritmo, você está ali, frente a frente, você vai percebendo. Com os anos de estrada aí, então ele ia sempre recuando, mesmo trabalhando, mesmo socando, mas ele sempre recuando. E ali era uma questão só de tempo. Legal. A gente está indo por um rápido intervalo, então na sequência eu volto o MSN e a gente volta com o futebol também no terceiro bloco. Então, fica com a gente.